Bom, vamos começar a nossa aula. Bom, vamos lá. Nosso chapéu. Gente, sempre eu preciso de ter um molde, ó, que esse é um chapéu de palha. Aí eu quis trazer essa sacola assim, né, porque eu até podia trazer uma sacola, um saco transparente bonitinho. Mas é que é pra você ver que na sua casa você pode aproveitar a sacola que você tem lá, que é pequena, e se tiver letrinha, vira do lado do avesso. Então, olha, você vê, eu rasguei ela no meio, botei uma pra lá e uma pra cá, ó. É legal a gente fazer isso porque é dicas que a gente dá. Porque às vezes eu venho aqui com um saco grande, transparente, todo bonitinho e visto aqui, e a dona de casa não tem lá. Então, aqui tá a ideia. Pode pegar essa cola pequenininha, ó, que isso aqui, ó, não faz mal, não vai interferir em nada, tá bom? Perfeito. Então, o chapéu de palha que você tem na sua casa. Vamos começar. Pra fazer esse chapéu, eu trabalhei com o barbante número 4 e agulha 4. Então, vamos lá que eu vou mostrar como eu faço. Eu sempre faço aqui, ó, tipo um E, pra começar, tá? Não é laço mágico, nada. Eu começo assim. Mas se você quer fazer o laço mágico, pode fazer também. Ó, puxei aqui, ele dá um nozinho. Aí, eu vou puxar mais uma vez o meu barbante e vou dar um outro nozinho. Vou deixar a minha linha aqui bem folgada dentro dessa única corrente. Ó, coloco minha agulha, puxei e ficou dois. Uma volta, tirei um e tiro os dois pontinhos aqui pra finalizar e dou um ponto para segurar. Então, o meu início, eu sempre faço esse ponto alto, dessa maneira. Agora, você tá acostumada com as três correntinhas? Pode ser, tá? Então, uma volta e o ponto alto normal. Ó, ficou três, tirei dois e tirei dois. Dentro dessa única corrente, eu vou colocar doze pontos altos, tá? Eu já trouxe ele aqui prontinho pra vocês verem. Agora, eu vou mostrar aqui o encontro. Eu vou até desmachar pra mostrar o meu encontro. Ó, lembra que eu deixei aqui aquela corrente bem alta aqui? Então, eu vou fazer isso, ó, no encontro. Eu pego aqui, venho no ponto, tirei um, tirei dois, tirei três. Vou andar aqui na corrente, ó, e dou um ponto pra segurar. E vou seguir com o meu ponto alto da mesma maneira o início, ó. Mesma maneira. E um pontinho pra segurar. Agora, eu vou fazer um outro ponto alto no mesmo lugar. Porque esse círculo, a gente vai aumentar ele, ó. Então, eu vou aumentar dessa maneira. Dois e um. Dois pontos no mesmo espaço. E um pontinho no próximo ponto, ó. E vocês perceberam que eu não faço ponto sobre ponto. Eu sempre abraço o ponto, tá? Então, eu vou seguir a volta toda dessa maneira, ó. Essa todinha. E vou seguir por mais três voltas, pra totalizar cinco voltas, de pontos com aumento. Que vai ficar dessa maneira. Então, aqui é os doze, aí aumento, aumento e aumento. A última com aumento, totalizou cinco voltas, tá? Então, gente, aqui, ó, eu sempre faço esse aumento, que às vezes a pessoa vai querer fazer um chapéu pequenininho, tá? Então, o aumento a gente segue até o tamanho da coroa, da cabeça, ou do chapéu que você tá como medida. Agora, vou fazer nove voltas de ponto alto, sem aumento nenhum, ó. Sem aumento nenhum, vou fazendo nove voltas de ponto alto. E o início, sempre daquela maneira que eu ensinei, eu gosto por esse motivo, ó. A gente não vê onde é o encontro. Mas quem tá acostumado com correntinha, vai com as correntinhas, né? Porque o crochê a gente pega mania de fazer. Bom, então, as treze voltas é isso aqui, ó. Aqui é as cinco voltas com aumento, né? E depois eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove voltas. Nove e cinco é treze, né? Então, aí totaliza treze. Nove e cinco é treze, né? Quatorze. Nove e cinco. Não, nove mais cinco é quatorze. Quatorze. É, Carmen Freire. Então, é quatorze voltas, gente, que as minhas contas aqui estavam erradas. Preciso estudar matemática. Então, ó, vou continuando, seguindo com as minhas voltas de ponto alto, né? Que vai totalizar quatorze voltas. Quatorze voltas. Que é cinco mais nove é quatorze. Agora não vou esquecer mais. Ó, vou fechar aqui no meu encontro igual. Já ensinei. E aí, eu vou seguir agora com pontos baixos, né? Eu já fiz tudo aqui do lado, ó. Ponto baixo. Dois e um. Que eu vou seguir a volta toda assim, com dois e um ponto baixo. Sabe por que dois e um? Porque aqui eu já aumentei para fazer a aba do chapéu, tá? Então, vai ficar tudo assim, ó. Dois pontos e um ponto baixo. Então, já aumentou. Finalizando essa volta de ponto baixo, aqui, eu vou vir fazendo este ponto que eu chamo ele de leque. Ó, que é quatro pontos altos no mesmo espaço. Aí eu vou pular, ó. Um, dois. No terceiro, vou fazer um leque de quatro pontos altos. Tá? Não precisa correntinha no meio. Ó. E vou fazer isso na volta todinha do meu chapéu. Um, dois, três. No terceiro, eu entro e faço os quatro pontinhos para formar o leque. Como você pega no terceiro e vai formando o lequinho. E vai formando o lequinho. Perfeito. Entendeu, ó. Tá. Tá? Então, sempre vai ter esses dois furinhos aqui no meio, que é os dois pontos que sobram. Aqui, ó. Mostra de novo, Grisela. Mostra de novo aqui. Ó. Sempre vai ficar esses dois furinhos aqui, ó. Porque um, dois. No terceiro, eu faço esse lequinho aqui. A volta, gente, é desta maneira aqui, ó. Você vai seguir dentro do leque. Não tem segredo, ó. Você vai fazendo sempre isso. Tá? Então, eu já trouxe o meu chapéu aqui. Tá. Só para recapitular, quem está em casa, pegar... Você começou fazendo... Só para recapitular. Isso mesmo, ó. Eu gosto. Doze pontos altos. Dentro daquela única corrente. Uma, duas, três, quatro, né? Voltas com aumento. Quatro voltas com aumento. Então, aqui eu já totalizou cinco voltas. Quando eu terminei essa volta de aumento, que foi de dois e um, eu fiz as nove voltas de ponto alto sem aumento nenhum, ó. Nove voltas. Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Que totalizou catorze. Mas, gente, é assim. Quando a gente vai fazer o chapéu, eu ensinei que você faz até o tamanho da coroa da sua cabeça. E a altura do chapéu, você vai determinar até a orelha. Porque, às vezes, tem gente que quer o chapéu sobre medida, igualzinha a cabeça, né? Agora, a medida certinha da cabeça. Agora, esse chapéu que eu estou ensinando para vocês é o seguinte. Ele cabe em qualquer pessoa. Em qualquer cabeça, ele dá. Porque essa parte aqui, ó, ela vai estar mole, maleável. Então, ela abre, ó. Tá? Então, ela abre bem. É uma dica boa fazer esse chapéu. Então, vamos, a gente vai finalizar a aba, né? Então, eu ensinei a fazer o ponto leque. A gente vai fazer ele por sete voltas. O ponto leque. Sete voltas. Ó. Aqui, tá vendo? Mostra aqui de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete voltas. Eu quero mostrar aqui o encontro do leque, que é para você continuar seguindo a sua volta, né? Que lá naquele passo que eu ensinei, eu não ensinei o encontro. Então, ó. Dois. Três. Quatro. Aí, eu chego aqui no meu encontro, ó. Que eu deixo aquela folgadinha. E vou puxar e tirar tudo. Tirei. Vou andar duas correntinhas para continuar o meu leque. Ó. Uma. Duas. Aí, aqui, eu já sigo com o próximo leque. Como eu já fiz as sete voltas, então, eu finalizei aqui. E aí, eu já vou continuar com esse bico que eu fiz aí em volta. Então, o bico é assim. Tipo, aqui eu já terminei. Aí, eu ando mais uma, chego aqui e faço um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Tá aqui. E vou fazer seis pontos altos no mesmo espaço. Dois. Três, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. E, no próximo, um ponto baixo. E sigo fazendo os seis pontos altos. Isso, eu vou fazer a volta todinha do meu chapéu. Certo? Uhum. Vou terminar aqui, ó. Aí, olha, eu tava fazendo esse chapéu, né? E eu vou fazendo e vou conversando, né? Aí, a minha madrinha fala, essa menina faz o crochê e não olha. Como que ela consegue? Vai que vai. Vai que vai. Porque a gente acostumou já, né? E eu quis ensinar esse chapéu, Cláudia, por isso. Porque é fácil de fazer, pra pessoa fazer rápido. Trabalhar, assim, com a mão leve, do jeito que eu estou fazendo aqui, pra fazer rápido e vender. Vende bem, não? Isso. Porque se a gente ficar fazendo aquele ponto bem apertadinho e ponto sobre ponto, assim, ó, aí demora muito. Entendeu? E dessa maneira, você vai rapidinho. Ó, já tô finalizando aqui. Agulha 4 e o barbante número 4. Número 4. Tá, gente? Vai ficar os pontos bem folgados. Você vai trabalhar bem tranquila com a sua mão. Tá pra vender a quanto, hein? Tem alguém? Tem 10? Tem 10? Eu pergunto pra caralho, ela fala, não pergunta. Não, eu tenho nem ideia. Mas, mais ou menos, um chapéu desse? Caralho, conta num shopping um chapéu desse. Olha, mais. Não, é 85. Eu vendia na loja um tempão atrás, a 60, 85, fácil. Eu já vi chapéu, a 85, chapéu que nem é de crochê. Agora, deixa eu falar pra vocês. Vocês vão gastar de, aqui, que eu peso o barbante, né? 176 gramas de barbante. De barbante. Pra você poder calcular. E aqui, ela botou um charme, gente, ó. Aí, você dá mais valor. É um colarzinho. É, aí, você pega, assim, um colar que eu tinha em casa e coloquei aí. Porque você pode trocar vários colar. Ficou uma graça, né? E se você quiser fazer flores de crochê, você faz também pra colocar, né? Bom, ó, gente, terminei. Agora, eu quero mostrar como endurece. Lembra que ela colocou essas sacolinhas aqui dentro? Tem um chapéu aqui embaixo, na verdade, tem um chapéu de palha. Que vai servir de molde, né? Bom, vamos lá mostrar como faz com endurece. Então, eu vou passar só na aba, ó, tá vendo? Ó, vou fazer isso nela toda. Ó. Só na aba, porque senão a aba ia ficar molinha. Legal, né, Tânia? Maravilha. Então, e sabe o que é legal, Claudinha? Esse daqui, você pode... Posso trazer ele aqui, ó? Claro, querida. Você pode levar ele na mala? Assim, ó. Ah, ó lá. Perfeito. Tranquilo. Não é? Dá pra carregar pra vários lugares esse chapéu aí. Deixa eu passar ele pra lá, pra voltar aqui. Ó. Então, ó. Passei. Vou passar só numa parte aqui. Na aba, você passa. Você passa frente e verso. Ó, passei uma mão aqui, ó. Dois lados. Deste lado, né? Do lado direito, tá? Aí, agora, eu vou passar mais uma vez do lado de dentro. Só que aí, eu passo um pouco menos. Ó, não precisa ser muito, ó. Tá vendo? Só dei e sujei a mão. Ó. Aí, vou repetir isso em toda a volta. Aqui, ó. Nela toda, tá? Tá. Tipo massinha, aqui a aba. Agora, aqui, eu só sujei a minha mão e passei. Só pra dar uma firmeza, né? Que você vê que ele ainda fica um pouquinho ali de pé. Ok. Nesse canto aqui, que eu deixei sem passar. Então, eu fiz isso, ó. Só sujei a minha mão um pouquinho de endurece, ó. E vim passando bem leve. Tá. Aqui. Tá? Então, passei em toda essa parte aqui, que é da cabeça. Agora, gente, ó. Só modelar no chapéu e deixar secar no formato direitinho a aba aqui, ó. Eu quis trazer essa cola assim pra mostrar direitinho. Quantas horas cá? Ah, uma hora ele já tá pronto. Se não tiver sol? Se não tiver sol. Mais tempo. Se tiver o microondas que cabe, ele pode colocar. Pode colocar? Quanto tempo você deixaria? Ah, eu coloquei sete. Sete minutos? Sete minutos. Direto, consecutivo? É. Só que aí, eu fiz o quê? Como essa parte aqui, eu não passei muito endurece, eu fiquei com medo dela queimar. Eu peguei um pano úmido. Ai, ainda bem que tem uma toalhinha aqui. Eu peguei um pano úmido e fiz assim, ó. Que eu fiquei com medo dessa parte queimar, porque eu tava com pouco, ó. Bem úmido mesmo e fiz assim. Ai, secou no instantinho, gente, ó. Você vai deixar no formato que você deseja. Secou. Você vai passar o impermeabilizante. É, isso que eu ia perguntar, porque o chapéu também a gente vai ter que lavar. Depois de seco, eu passo com o pincel. Só com o pincel, ó. Eu vim passando só aqui, ó. Bem no nosleque assim, né? Vai economizar um pouquinho. Aí eu posso lavar. Aí pode lavar à vontade com água e sabão o seu chapéu, tá? Gostou também? E a decoração, eu vou deixar aí pra vocês decidirem. Como quiser. Como você quer, né? Enfeitar o seu chapéu. Tem que ir embora, infelizmente. Oh, meu Deus.